Agora vamos pra final, né? Aí, eu acho que eu vou começar com um surfete, né? Como eu sempre começo. Ah, eu tenho que ficar usando esse uniforme aí. Eu tenho um nó zoado. Vamos lá, vamos salvar? Nossa, que cuzão. Ele fala, ah, não, você salvou a gente da história, se lutou do lado dos lendários. Eu não podia escolher o melhor rival pra adicionar o meu streak de vitórias. Vagabundo. Vai perder por causa disso. Aí, eu vou lá e uso o Eternatus e me torno um novo vilão, né? Ele vai arrancar a capa? A capa dos patrocinadores? Arrancou. A Edge Slash. Sword Shield. Já começou com... E eu também tô com Sword Shield, não é? Essa aí... Já começa épica a batalha, hein? Ele é metal... É... Fantasma, né? Nossa, 62 o primeiro. Ai! Caraca! Bom, o primeiro eu venci. Nossa, uma XP. O que vai usar agora? Raxoros. Então, a gente vai lá e trocar e eu vou usar o Frostmoth. Vamos tentar usar todo mundo aqui. Um pra cada inimigo. 63. Nossa. Foda que os golpes de gelo dele são fracos, né? Ele tava forte lá porque eu tinha usado Dynamex. Foda que os golpes de gelo dele são fracos, né? Um... Esquivei. Nossa, podia congelar. Já começou? Vamos lá. Não! 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 Matou! Já tá acabando com o meu coisa. Raterene. Vamos lá, Raterene. Vamos lá, Raterene. Vamos lá, Raterene. Vamos lá, Raterene. Ele é mais rápido! Caraca, mano. Aí... Aí me ferra. Aí eu fico triste com isso. Nossa, só XP, mano. Boom Burst. 140. Vou colocar no lugar do Upro War. Ah, o Boom Burst e o Toxtricity aprendeu lá no Shield. Mas eu já tirei ele do time. Dragapult. Ah, Dragapult tá no meu... Do Shield também. Nossa, tem que manter ela. Mas ele é rápido. Eu vou trocar pro Grimmel. No final... O bicho é Dragon Ghost. Usar um golpe de Fire nele vai acabar. Mas... O bicho é rápido pra caramba. Ele é baseado num jato. Um jato de... Esses... Aí, ó. Tá vendo? Esses jato que fica invisível. Né? Bom, vamos lá. Ah lá, ó. Ele é mais rápido. Mas o Tron não vai matar, né? Pelo amor de Deus. Mas deu o Burn, né? Foda. Hum... Pensei que ia ter que tirar mais, né? Vamos lá. Mais um eu aguento. Eu acho. Flametrawer aguento. Beleza. Beleza. Dragapult morto. E usa bastante dragão. Cinderace. E agora? Como que eu enfrento fogo sem água? Eu tenho um Ground, mas aí é com meio de planta, né? Fica complicado. Se bem que... Eu vou usar. Porque... Senão eu não vou usar ele nunca, né? Por causa que ele tem o... Cinderace. Tem o Charizard. E tem mais um. Vamos ter que torcer pra eu não morrer. Ah, ele é só Crobat. Nossa. Então agora não mata. Pelo amor de Deus. Bum, bum. Não matou. E agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Como tá meus pokémons? Tá tudo surrado já. Só sem descorte aqui eu quero deixar pra final. Ele tá... Fala que ele é mais rápido, mano. Nunca ninguém foi mais rápido que o macaco. Morreu. Ai, eu sou burro. Porque eu cure o SirFat. Pra usar ele. Mas o SirFat é fraco quanto o avalador. E ele tá usando Acrobat. Ele tá mostrando o avalador até agora. Além do que ele com certeza tem de fogo, né? Tem que ser... Tem que resistir. Não vai, né? Tancou. Mata ele. Mata esse tafado. Aí. Quem vai ser o outro agora antes do Charizard? Seismic Toad. Olha o Hillabum aí dando vezes quatro e agora... Ah, vou usar Maxi Vive. Tá no jogo é provar. Ah, eu tenho nove Maxi Vive. Valeu, SirFat. Você cumpriu o seu propósito. De brilhar muito. Vai. Só lá nos Batuu que vai. Matou. Hitkill. Agora Charizard. E a hora do Saint Scorch. Talvez eu apanhe? Talvez. Por causa que Charizard tem o avalador. Essas coisas. Mas vai ser da hora. Eu tenho um elétrico, né? Então. Essa é a minha esperança também de ir contra Charizard. só não vou poder usar o Saint Inferno, né? Tudo bem. É muito fanservice. O campeão da região de Galar. O principal pokémon dele é um de canto, né? E é bem o Charizard. Charizard. Que tem joganta Maxi. Nossa, muito louco esse Charizard. Olha ele olhando para baixo. Que medo. אותו. Ai. Ele têm um golpe monstro cheirinho. Por que não, né? Não mata. Acho que estou ficando preocupado. Ai não morreu também. Está, Houston. Temos um problema. Os dois de fogo apanhando Eu não tenho como defender Ele vai me matar Bom, ele vai me matar se eu atacar E se eu curar, ele vai me matar Só que eu já entro com o outro curado Não vou atacar, vai Aí, ó, tá vendo? Eu dou full restore É sacanagem Mas ele gastou um turno do Gigantamax, né? Isso Isso era o que eu queria Porque agora no próximo Ele me mata, mas acaba o Gigantamax dele E aí vai uma luta de igual pra igual Ó, matou Mas acabou Diferente dele, o meu Gigantamax não é o meu último Pokémon E aí? Quem vai ser a estrela? Acho legal terminar com o Macaco, né? Posso tentar terminar com o Macaco? Ele é rápido? Acho que vai dar Eu uso esse Bom Burst aí pra ver já como que é Que o Bulldoze não vai acertar Vamos lá Bom Burst Ah, ele é mais rápido Ah, desvi Toma esse Bom Burst Não morreu 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 Graças ao Rockfall dele Que deixou a Tempestade de Areia Se ferrou E aí Viramos o campeão Esse é o nosso time Atual Pra quem tá na live O time aqui Pra quem tá no YouTube O time aí embaixo Meu raio da fama do Pokémon Swords Perdeu pela primeira vez Da hora E aí Tá bom Tá tremendo já Olha Minha mãe na plateia Essa é minha mãe? É Minha mãe na plateia Diferente da mãe do West Que não tá lá na liga Ela tava? Não lembro Só que eu não sou Não derrotado Que nem ele Eu perdi pra B Uma vez Então Cada um de nós Temos uma derrota Estamos empatados A nova lenda Nasceu diante Dos seus olhos O seu campeão Ayumi Chegou o Mori Cadê o Moral da Fama? Olha os caras Fazendo a apresentação Do show Só os batuque Guitarra Baixo E o vocalista Também Nessa geração Foi toda musical É a mesma animação De ataque Repetida Sem parar Da De ataque É a mesma animação É a mesma animação Ah que legal o background dos líderes né, foi de grama, de água, agora de fogo, o próximo é o que mesmo, lutador né, aqui no caso, e aí depois é Fairy, apesar de parecer Poison é Fairy né. Ah não, agora é Fairy, então o que que é aquele ali? Porque a gente, ah, ele juntou o lutador e o fantasma junto né, aí Fairy, Dark, ou Pedra, e aí agora vai ser Gelo, e depois vai ser Dark. O que será que tem de pós game? Eu soube que tem uma Battle Tower né, deve ser ali na Torre Rose, que é lá que libera o, coisa pra poder checar os EVs dos Pokémons. É tipo, tem que vencer acho que 3 níveis, alguma coisa assim. Tipo, é bem no comecinho, já dá pra liberar o, coisa, tipo sei lá. Aí ó, Dragão. Junishimasuda. Acabando já. Olha que legal os ícones. Todos ícones dos patrocinadores. Atrasado. Cadê meu Hall da Fama? Ah tá. Não, essa entrada do jogo. Cadê meu Hall da Fama? Opa. Opa. Ah, semana. Cadê meu Hall da Fama? Cadê meu Hall da Fama? Ah, semana. Cadê meu Hall da Fama? Ah, semana. Mã. Master Ball. Tá aí, bicho. Mã. Mã. Tô sendo atacado. Mano. Nossa, fiquei mega chateado agora. Cadê a imagenzinha lá do treinador com todos os pokémons que eu venci, né? Que eu virei o campeão. Não teve. Ah, meu card é para quem não tinha visto. Mas eu preciso atualizar ele, né? Nossa. Nossa, tá muito desatualizado. Bom. Nossa, nem dá para teleportar para lá. Tem que ir andando. Vou agora, não. Ó. Ah, mano. Fiquei mó triste que não teve o... O Coisa do Hall da Fama. Aqui tem, pelo menos. Mano. Cadê o Hall da Fama? Tirar não do jogo? Não importa mais que pokémon você venceu? Vou vir aqui reclamar. Bom, é isso aí. Não teve Hall da Fama. Não tem registro no PC. Não sei se vai ter que liberar alguma coisa. Então... Esse aqui foi o meu time vencedor. Vai lá. É isso aí. Pois é. Bom. Pelo que eu estava vendo. O nosso Hall da Fama é... Agora aqui a... A título Scream. Do pokémon. Vamos ver. Tipo, deve aparecer aí o meu time. Ah lá. Olha lá. Tá, tem aí, né? Isso é da hora. Mas tá cobrindo o bicho ali. Mas poderia ter... Ter tido dentro do jogo, né? Será que tem uma visão melhor deles? Será que tem uma visão melhor deles? Essa câmera desfocada aí. A personagem poderia fazer a pose lá do campeão, né? E... E todos os bichos... Ah... Né? Assim, né? Quem sabe. Tchau, tchau.